André Rao Ávila chegou hoje no final da manhã na sede da Polícia Civil em Lages. Ele foi preso em Itapema, onde estava morando com a família. André foi exonerado do cargo de chefe de departamento de RH da Prefeitura do município em 2010, acusado de desviar dinheiro através da folha de pagamento. Ele aumentava seus rendimentos a partir de horas extras e benefícios. André Ávila é acusado de ter desviado mais de 800 mil reais dos cofres públicos do município. Ele teve a prisão preventiva decretada em junho deste ano. Segundo o delegado, André assumiu ter desviado dinheiro dos cofres públicos, mas afirmou que mais pessoas participaram do esquema. Durante a viagem acabou comentando que não seria só ele nesse caso, nessa fraude que ocorreu em relação à folha de pagamento da Prefeitura, que existem mais pessoas, tanto superiores a ele como abaixo dele também, que participaram dessa situação. André foi encaminhado ao presídio da cidade, onde deve ficar à disposição da Justiça.